Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje eu vou fazer uma organização no meu material escolar Porque tá tudo muito bagunçado, sério, tava tudo umas ondas, tava tudo separado nas coisas E eu tô tendo só online, não vou conferencial pra mim ainda, e eu não consigo estudar, não consigo focar em nada E eu acho que o fato de tá tudo muito espalhado, muito bagunçado, que eu não consigo ver as coisas Colabora muito com isso, que eu não tô usando caderno, nada E assim, cara, de verdade, ano que vem provavelmente vai voltar pra especial e eu tô muito lascada Porque eu não sei mais como estudo, eu não sei como fazer pra focar e realmente aprender Eu tenho muito medo de voltar pra especial e é provável que eu quero muito voltar, mas eu tenho medo também E é bem falável, então eu quero muito voltar a estudar, nem que seja só a matéria do curso pra eu fazer espanhol e tal Eu quero voltar, enfim E aí eu já tava com vontade de estudar um tempinho atrás e aí ó, eu saí catando tudo que eu fui encontrando no material no quarto Inclusive eu tô muito chateada porque eu não achei meus post-its, só tem um pouquinho no estojo e eu não acredito que só tenha isso, eu jurava o que mais Eu catei tudo, tudo, tudo ali ó, o tanto de caderno, o tanto de coisa, lápis, estojos e um resto marcado ali E eu vou fazer um organizando, não vai ser um geral, vai ser separando as coisas que eu vou usar por agora pra estudar e tal E deixando mais à vista aqui na minha escrivaninha, que eu vou tentar manter ela arrumada A escrivaninha assim, a gavetinha não dá pra usar porque eu coloquei o gibis ali dentro, só tem esse espaço Que dá pra colocar alguma coisinha, né, prática Essa flor morreu, então eu já vou tirar, então ela vai cair peladinha, só não vai ter uma copinha aqui Tem que ficar aqui porque é onde eu coloco, mas só ela vai carregar Eu quero ir organizando com vocês, então vamos lá Agora sim, aí gente, ano que vem eu não vou comprar tanta coisa, porque eu já tenho bastante Eu vou comprar só o básico pra repor as coisas que já tá acabando e tal Mas, no geral, não vai ser muita coisa não, hein Tá, eu acho que esse vídeo tá bom, eu espero que esteja dando pra vocês ouvir um pouquinho direitinho E eu vou começar pelo mais básico, que eu acho que vai ser o mais rápido Que é estúdio Esse daqui foi o estúdio que eu comprei em 2020 Mas eu sempre quis um estúdio desses grandão Sempre foi meu sonho, ah, eu vim comprar gavetinho no médio, né E ele é da Wonder Woman, já tá bem acabadinho, porque nem meu tempo eu ia usar ele direito Mas, ó, ele é todo assim, eu acho ele lindinho E cabe bastante coisa nesse estúdio de grandão, hein E é bem na campanidade, enfim Antes, no começo, eu não usava um pompomzinho aqui, não sei quem lembra Tem o vídeo, né, em uma série escolar, vou deixar aqui embaixo Usava um pompomzinho, tendo que toar correntinha duas vezes assim Ó, o que é que tem de caneta aqui por enquanto? Vamos ver aqui, essa outra que perdida também estava aqui É que elas duas estão meio finas, uma para quebrar, uma para quebrar Uma para quebrar, uma para quebrar, outra Enfim, mas foi só fazer isso Aí aqui geralmente tem essa caneta preta que tá sem tampa E essa caneta rosa também fica aqui, que tá mais uma É, preta e rosa, e aqui tem essas outras canetas, tá bem bagunfadinho, né Bem, bem acabada Aqui tem hidrofô Turinho, eu nem uso praticamente, mas enfim E aqui tá essa hiper bagunça, essa marcantexto, tesoura, e essa cola e esse copiador Também fica aqui, sim, cabe tudo isso Só uma questão da mensagem, ó Aqui nesse outro estúdio, eu deixo no papo de pintar Já tá bem cheio, lotado, mas ele consegue fechar Porque ele tem o meu pé de papo de lágrima E os de liceira velhinha, os melhores, os velhinhos mesmo E nesse show aqui são as coisas mais novinhas As coisas materialmente, com caneta lá, que eu quero usar ainda Por exemplo, aqui tem os hidrofôres, tem só os hidrofôres novos Ali eram os que já tinham antes E esses aqui foram os que eu comprei mais recentes Dá pra ver a diferença, que não tá tão sujo e não sei o que Ainda não tá lá, 100%, mas já vão melhores E não tem todas as cores, porque algumas eu já tinha peito Pra preta e tal, a preta já não tem mais Só não vou comprar mais, porque cara, eu tomo 2º ou 2º ou 3º Pra que isso, né Eu gosto de decorar, mas marca-texto já tá bom E aqui eu não vou tirar, porque tem bastante coisa De verdade, cara, olha o que tá aqui, mano Meu marca-texto roxo, tipo, nem sei o que a gente tá fazendo aqui Eu nem notei a falta dele, que eu tenho só esses 3 da Fabio Pastel E eu acho tão lindo, eu queria muito completar Falta mais 3, aqui tem lápis e canetas De várias cores, mas é marca-texto básico, tipo, tem lápis Real lápis, praticamente nunca usados Esse daqui, ó, usei tipo, por dia Só, esse corzinho Canetas nunca usadas, mas também tem aquelas Canetas usadas, sendo que ainda tem 15 e tal E também tem aqueles lápis usados, dá pra ver o tamanho Que é menorzinho, sendo que ainda tá grande Dá pra usar de boa E também tem os pequenininhos que a gente deixa aqui no final pra usar Mas, ó, você vê que essa caneta é novinha, nem usei nada E essa aqui, ó, que é preta assim que tá com a tampa roxa É velha, mas eu achei isso certo Essa daqui já acabou faz tempo, eu comprei no começo do ano, que era uma ponta bem fininha Ó, nem a ponta tem mais pra vocês verem Só guardei porque ela é bonitinha e dá pra usar a decoração em algum lugar Ou pra tirar fotos, pra fazer cenário Mas aqui é basicamente isso É, eu acho que não tem nenhuma cor Que não esteja já no estúdio Porque eu coloquei uma de cada cor por aqui Só não tem a caneta coxa, mas aqui também tem uma roxa Eu não sei, eu acabei esquecendo de comprar Eu só entrei uma roxa, que foi no ano passado, eu acho Com o ano de 2019, eu nem lembro Só sei que já acabou minha roxa E agora vou ter roxa só pra ter aqui Que é da... esqueci a marca Compacto Só dessa E não é muito bom, né? Por conta da viamatura do caderno E aí passa pro outro lado Mas enfim, eu não vou abrir borrachinha, não Mas eu tenho que comprar borrachinha do lado Porque eu sempre compro, todo ano Mas sempre acaba em um instante Porque eu uso muito, de verdade É muito mais prático Mas enfim, o que é que eu vou fazer? Primeiramente eu vou tirar todos os que estão aqui no meu fojo E vou colocar aqui no cantinho Pra poder ter a visão melhor deles Olha só o estado do lapisinho que faz no meu fojo Porque real, eu uso o lápis até o falso Porque aí eu tinha me acostumeado a lapiseira Antes eu odiava a lapiseira Sem preparação, eu ia me acostumei Ó, todo sujo, muito chato, coitado Os jacobers castellos são os mais novos Mas ó, esse daqui e esse daqui também são novinhos Esses deles são hiper, hiper, hiper antigos Esse daqui vem o Renan, inclusive Eu vejo a gente falando Esse daqui são antigos Mas não tanto Acho que são tipo, sei lá De 2019 Não, é de 2018, cara Então é antigo sim E tem esse daqui que é por aí também Esse daqui eu tenho desde 2019 Eu não usava porque eu nunca gostei de jeito dele Tipo, é muito ruim de escrever na caneta Que é uma caneta azul E o marca-texto dele tá todo arranhado Então eu não uso muito não Mas ele é um menino que serve pra decorar também Tirei tudo do meu estojo Vou dar uma limpa nele Pronto, agora o que é que eu quero fazer? Quero fazer uma seleção Da coisa que tem aqui O que é o luz e tal Pra poder colocar lá Eu vou até ter um caderno Tudo pra poder fazer teste na folha Que eu acho muito mais prático já E vendo comprar O funcionamento, né Dessas canetas e tal E ver se a gente tá ok Pra instalar no estojo Que eu vou instalar no estojo Peguei aqui meu caderninho espanhol Vou deixar na página 5 de estudo, né Já Mudei aqui Agora vocês vão ver uma outra perspectiva Porque o celular teve que carregar Agora, canetas mesmo As lapiseiras Como eu não tô usando a aula de desenho, né Fazendo mais aula de desenho Agora a gente tá fazendo o AutoCAD Que seria um programa de computador De notebook, enfim Mas a gente não tá tendo Porque a maioria não tem Então não tá sendo obrigatória Nem as aulas, nem as atividades E não precisa mais das lapiseiras Ó, eu só vou deixar a que eu tô gostando mais Antigamente eu vou achar mais dessa Que é a 07 Porque ela era mais de vossa ponta E eu achava melhor Porque eu nunca fui boa com lapiseiras Mas hoje em dia eu tô gostando mais de 05 Tanto pelo formato dela Pela firmeza de escrever Então vai ser essa que eu vou deixar no meu estojo Então basicamente eu vou deixar tudo As tesouras vão ficar as duas também Cola vai continuar Grapeado também Não sei se no estojo, mas tem que ficar por aqui Corretivo vai continuar, claro Eu uso muito Apontador vai continuar Essa borracha aqui Vamos continuar com ela Esses dois negocinhos Turcos aqui de borracha Não vou deixar mais Nem as de desenho E aí deixa eu ver De folha Vou deixar um negocinho só da lapiseira Que eu vou ficar aqui a 05 Régua, essa é importante Eu uso muito Essa tá bem velhinha Mas eu vou deixar Lápis de cor não vou deixar Pra mim fica bom aqui nessa bolsinha Eu consigo mexer de boa E dali eu acho que eu não vou pegar mais nada Esse daqui é um negocinho que tem De colocar a caneta E eu já decidi que eu vou deixar a preta aqui fora Porque a preta é a que eu mais uso Pra tudo Tanto pra cadernos da escola Quanto pra coisa de fora Então eu vou deixar ela aqui na mesa Assim que fica muito mais fácil de pegar E usar e blá 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 Ai gente tem minha calculadora científica aqui Deixa eu mostrar ela pra vocês Eu não vou deixar Juntos com materiais assim de estojo Porque eu não uso ela Eu uso só do celular É um baininho que precisa muito Daí tem essa bolsa aqui Que tem outras coisas Eu tenho muita coisa De materiais de colar sabe Então gente tem lápis de pintar aqui Deixa eu tirar Tem uns baguncinhos Tem mas ó Dá pra ver aqui que tem o que Tem vários borrachas Tipos de borrachas Algumas eu usei por um tempo Em outras eu não sei nem usei Só tão sujas mesmo Mas ó borrachas ó borrachinhas de lápis Tem mais que eu comprei a extra Só tá suja Mas tá rapidinho de limpar isso Será que aí tem várias De vários tipos Então borracha que eu não vou comprar Sério eu não vou comprar Se às vezes eu vejo borrachinha bonitinha Assim Essa foi uma amassada Mas ela era tão linda eu juro E de miraglos ó e tal Aí eu fiquei querendo comprar Mas eu não vou E aqui também tem vários Outros tipos de avançadores Aquele era melhor que ele tem caixinha Tem até a versão mini dele ó Enfim Eu deixo ele mesmo Esse daqui era o que eu usava antes ó Ele é de miraglos Mas ó como tá arranhado Nem dá pra saber que era Mas ele também era ótimo A caixinha e enfim Tem até sujeira dentro dele E aí aqui tem os meus grampinhos Do grampeador E tem clips também Clips eu amo clips Eu vou pegar alguns desses menocinhos Que não vou ocupar tanto espaço Pra eu colocar lá no estúdio Esses bonitinhos Eu vou deixar só os pequenininhos Esse daqui tá bem acabadinho Mas são esses daqui que eu vou deixar Aqui ó Tem os meus dois dicionários Que eu tenho de português Que eu tenho desde o meu quarto ano E eu já tô no segundo do médio Quase acabando Tem aqui escrito Quarto ano de manhã E tem o meu de inglês também Mas eu não uso muito o dicionário não Sendo que é bom ter né Então vou deixar o pela lista por aí Aqui tem a agenda Que eu tava usando No ano Eu tinha ganhado ela em 2019 Achei ela super fofinha E como ela não tem ano específico pra usar Ela tá usando qualquer um Então eu comecei a usar ela né Em 2020 Sendo que como eu só tive até Um mês de aula Até o comecinho de março ó E eu não usava tanto Eu anotava alguns dias E outros não Eu acabava anotando mais no caderno no celular Mas ó Eu tinha dias que eu anotava vários Então eu vou usar ela ano que vem Eu não vou usar esse ano Prefiro me organizar por outro lugar Já que ela é mais organizada em agenda mesmo Eu vou deixar pra o ano que vem Usar ela Esse é o meu caderno que eu comprei Em 2020 Pra usar que foi da Disney Do Mickey Bem basiquinho Ele é da Disney Tá com umas coisas aqui dentro Tem até atividade ó Eu vou até tirar pra colocar na pasta Negocinho da capricha Isso daqui era coisa que eu queria estudar Mas nem comecei a estudar até hoje E aí tem vários papéis aqui Mas enfim esse caderno ó Ó Que eu tava escutando gente Eu não sei Várias coisas aqui que eu vou jogando E aí não aguento depois Mas ele tem várias coisas aqui no pessoal obviamente Porque eu usei ele basicamente só no provincial Não usei na quarentena Praticamente nunca 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 Então Ele tem muita folha e eu quero usar ele Sendo que eu já sei que não vai rolar pra mim Se eu começar sei lá Começar anotar tudo das aulas Até porque a gente já tá no fim do ano Então Eu só vou anotar algumas coisas específicas E vai ser pouco Como eu já falei Eu vou focar mais no espanhol Que já tá acabando Vai acabar esse ano Falta pouquíssimas aulas Eu quero que tenha conteúdo Eu tô no caderno pra quando eu esquecer Eu poder ir lá e relembrar as coisas Bom gente Voltei aqui já em outro dia Porque era muita coisa pra fazer Naquele dia eu tava meio cansada Eu já tinha feito alguns vídeos E tudo Então eu deixei pra terminar hoje Tá exatamente igual Eu vou pra o estúdio agora E aí E aí E aí E aí E aí Gente, inclusive, eu aproveitei, né, que já tava fazendo essa lista, eu dei uma olhadinha no que eu tenho, já fiz a minha lista de material pro ano que vem E eu fiz, tipo, as coisas que faltam, assim, ou só porque eu quero mais mesmo Foi, assim, parece muita coisa, mas juro que não é Daí o Reggio vai voltar pra cá Essa aqui é a minha parte de desenho Tá bem que vai gostar, mas eu vou deixar as coisas aqui Eu pensei, vou deixar o mesmo jeito que tá E essa parte aqui foi de mim, mano, que me deu ontem Porque ela falou assim, não faz tanto, aí eu peguei pra mim Eu ainda vou ver se eu vou colocar alguma coisa nela por agora E, gente, eu tinha comprado, não sei lá, lá ainda tem de novo Uma que era maior que essa, ainda quadrada, sempre foi péssima de usar Porque hoje em dia, eu, a mulher, seria ótima Sempre que antes seria péssima, porque ela amassou toda na bolsa E eu não tinha patatas pra perchear, tava vazia, tava amassando, entendeu Mas essa aqui é menor, aí vai ser fechada mais bonitinha também Mas a parte que eu usava, no site do IES mesmo Que eu levava na minha boca, sempre E era essa que eu coloquei em casa no dia, era dela de gasta No tempo de faculdade, talvez E aí eu peguei pra fazer, ó, já tinha esse negócio da Do Facebook, eu não lembro, ela é Beth, não sei Mas aí eu aproveitei que eu tinha um também dela E aí eu coloquei um adesivinho, que já faz a pena E eu queria muito uma patatas de vitórias, e essa eu tenho, sabe Aí tem os nomes velhos das matérias dela, mas aí improvisei Ficou com o meu aqui em cima, deu um piado mesmo Aí filosofia, química, EB, biologia, matemática No meu português, blá 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 E aí ficou ótimo pra mim Inclusive, ó, eu coloco essa aqui que ele foi que eu achei ali Depois dessa cidade eu vou ter mais acima Meus adesivos eu tava usando eles pra um negócio, mas eu vou colocar eles de volta aqui Tá, e eu poderia colocar meus todos aqui também Mas eu não vou, porque eu vou conseguir não ter prato, sabe Se ele ficar abrindo a faixa toda hora que eu sou um postique Que é mais pra quem quiser usar o adesivo Adesivo no caderno, eles falam muito muito, mas pra coisinhas que não fez de volta, tá E eu vou agressar pra tirar essas vestidas aqui de dentro Porque não fica prato, sabe Toda vez que eu vou usar as coisas caindo daqui de dentro Então desse caderno aqui eu não vou colocar Mas não é uma mudança, apesar de não ter mais matéria Porque eu só tenho outras folhas Então eu acho que eu vi que não era esse negócio das matérias E vou usar quando precisar de folha Eu vou aproveitar, vou tirar isso Porque essa flor já moveu completamente Então eu já vou aproveitar, levar ela fora E tirar ela, tirar esse vaso Que aí já vai ter um espaço ali Então é isso gente Meu atleta de folha atualmente Que eu provavelmente vou utilizar, mas são esses Mas obviamente isso tudo não é que eu vou utilizar ao mesmo tempo Então não vai ser isso que vai ficar na minha esquivania Eles só vão ser que eu vou deixar a parte das outras coisas Tipo nesse instante, por exemplo Eu tô gravando aqui Provavelmente vai ficar no cantinho dela Um negócio assim Porque ali é onde eu deixo os livros aleatórios Eu vou pegar meus livros da escola Que eu tenho deixado por ali mesmo Porque é que eu não tava usando E vou colocar por aqui Porque se eu for começar a estudar realmente Eu quero que isso fique bem pertinho Primeira parte está ok Separei as coisas Agora eu vou dar uma limpa aqui Jogar no lixo Dar uma respirada pra poder né Agora organizar toda essa bagunça E depois poder definir onde vai ficar isso Gente, passei horas Tô voltando agora Aqui não ficou muito funcional Mas por enquanto vai ficar assim E eu vou deixar lá onde fica mesmo Porque aqui não separei Não tem muito onde colocar Ainda vou organizar ali Aqui não tem muito tempo Tchau, tchau.